Amor em total Ouço a voz do coração No meu peito diz que não Que esse amor não acabou Sinto as vezes que meu corpo fala Diz que está doendo minha alma De saudade de você Eu estou sozinho Sem ninguém no seu lugar Sem o seu carinho Sem seu amor não sei ficar Estou só Sem você Vem me dar um abraço Vem me tirar da sol Vem que estou sentindo a sua falta Chega a cortar por dentro Sem o coração Eu estou sozinho Sem ninguém no seu lugar Sem o seu carinho Sem seu amor não sei ficar Estou só Sem você Sem você Vem me dar um abraço Vem me tirar da sol Vem que estou sentindo a sua falta Chega a cortar por dentro do meu coração Vem que estou sentindo a sua falta Vem que estou sentindo a sua falta Do meu coração Coração Vem que estou sentindo a sua falta Vem que estou sentindo a sua falta Hoje eu sei Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Hoje você me deixou Com a tristeza imersão É um prazer Convidar 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 Nosso grande amigo Marcelo Melo É com você Meu irmão O prazer é todo meu Meu amigo Flavinho da banda Amor imortal de Perraburgo Amor imortal de Perraburgo Eu sou nunca te esqueci Nunca te esqueci Mas eu prometo Vou tentar Quem sabe um dia ser feliz É coisa que eu posso sonhar Tô ferido, arrasado Culpa desse amor Tô carente e julgado Deus me tira essa dor Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Pois você Me deixou Numa tristeza imensa Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Pois você Me deixou Numa tristeza imensa Eu só me amou Uma tristeza imensa Amor imortal de Perraburgo Amor imortal de Perraburgo Amor imortal de Perraburgo Você chegou e me mostrou Que o amor é bem maior Bem, bem maior Na vida a gente tem que aprender A dividir um grande amor Com você aprendi a amar E compartilhar uma história Hoje estou aqui Juntos vamos trilhar o caminho Não vou desistir Vou te amar até o fim Se foi Deus que nos uniu Nada vai nos separar Nossa união eterna Não vai se acabar Te conhecer foi tão bom Te amar é tão bom Vou te amar a vida inteira Um presente pra mim É enviado por Deus Nossa história não tem fim Conhecer foi tão bom Te amar é tão bom Vou te amar a vida inteira Um presente pra mim É enviado por Deus Como é linda Na vida a gente tem que aprender a dividir um grande amor Com você aprendi a amar e compartilhar uma história Hoje estou aqui, juntos vamos trilhar o caminho Não vou desistir, vou te amar até o fim Se foi Deus que nos uniu, nada vai nos separar Dessa união eterna e não vai se acabar Te conhecer foi tão bom, te amar é tão bom Vou te amar a vida inteira Um presente pra mim é enviado por Deus Nossa história não tem fim Te conhecer foi tão bom, te amar é tão bom Vou te amar a vida inteira Um presente pra mim é enviado por Deus Como é linda Nossa história de amor Nossa história de amor De amor Amor imortal, de perna bom, de perna bem de apaixonar Dei tanto amor em você Me enganou e me fez sofrer Mas sei que vou encontrar Um amor melhor que o seu 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 Hoje eu quero esquecer Porque eu vivi com você Te amo e não posso negar E nunca esquece seu olhar Mais uma responsabilidade R.T.L. Gravações Eternamente apaixonado Amor imortal Hoje eu quero esquecer Hoje eu quero esquecer Porque eu vivi com você Te amo e não posso negar E nunca esquece seu olhar Vi sua foto e lembrei Dos momentos que ao seu lado passei Só pra você eu me entreguei Se ainda me ama eu não sei E eu quero saber E eu quero saber Acordei Percebi Que você já não estava mais aqui No meu quarto Um vazio Eu não sei Como eu posso resistir Solidão Solidão Dói demais E os meus sonhos Vão ficando para trás Eu não sei Por que foi Será Eu não te amei Até demais Sonhar Sonhar com você Se a mim é um prazer Me faz relembrar O que passei com você Pois eu já te amei Te dei meu amor Não sei por que foi Não sei por que foi Que você Me deixou Sonhar com você Sonhar com você Pra mim é um prazer Me faz relembrar O que passei com você Pois eu já te amei Te dei meu amor Não sei por que foi Que você Me deixou De perdão De perdão De perdão De te apaixonar Acordei Percebi Que você Já não estava mais aqui No meu quarto Um vazio Eu não sei Como eu posso resistir Solidão Dói demais E os meus sonhos Vão ficando para trás Eu não sei Por que foi Será Eu não te amei Até demais Sonhar com você Pra mim é um prazer Me faz relembrar O que passei com você Pois eu já te amei Te dei meu amor Não sei por que foi Que você Que você Me deixou Amor de voltar Abaixina seu coração Entenda meu amor Não diz que acabou Pra que fugir de mim Se a nossa história apenas começou Não vá se enganar Nem sofrer e nem chorar Depois que você percebeu Que só aqui é o seu lugar Te dei a minha vida Me engrenhei Que você não deu valor Agora estou de partida Não quero mais Não quero mais Ser seu brinquedo De amor Ponto final Agora acabou Quero não vá Não me deixe aqui Sem seu amor É o mundo Não é feliz Quero não vá Não quero Te perder Minha vida não tem graça Sem você Mais uma Desculpa É 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 Carol, não vá, não quero te perder Minha vida não tem dança sem você Carol, não vá, não me deixe aqui Sem seu amor, meu mundo não é feliz Carol, não vá, não quero te perder Minha vida não tem dança sem você Carol, não vá, não me deixe aqui Sem seu amor, meu mundo não é feliz Carol, não vá, não quero te perder Minha vida não tem dança sem você Em teus olhos posso sentir Você gostar de mim Eu te amo, pode perceber O quanto eu sou louco por você Você é tudo pra mim Linda flor do meu jardim Eu te amo, meu amor Até o fim Amor imortal, volume 2 Amor imortal, volume 2 Amor imortal, volume 3 Mais um dia e eu sem você Conto as horas pra poder te ver Confesso que te amo e não consigo Ficar sem teu amor é impossível Em teus olhos Em teus olhos posso sentir Que você gostar de mim Eu te amo, pode perceber O quanto eu sou louco por você Você é tudo pra mim Linda flor do meu jardim Eu te amo, meu amor Até o fim Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Pra poder te ver Confesso que te amo e não consigo Ficar sem teu amor é impossível Em teus olhos posso sentir Que você gostar de mim Eu te amo, pode perceber O quanto eu sou louco por você Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Até o fim Até o fim Até o fim Eu te amo, meu amor Minha vida é mais linda com você Eu te amo, meu amor 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 Diga que sim Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Mas você não compreende Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Estou te amo, meu amor Estou te esperando aqui Eu te amo, meu amor 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 De Pernambuco Te dei e me deixou na mão Estou sofrendo apaixonado, louco, sem razão O que faço agora com esse coração Que só quer te amar, te amar Eu já sofri, já chorei, já te pedi e implorei Volte de novo pra mim, por favor não, não vá Eu só sei te amar Não fique longe de mim, eu já sofri, já chorei Já te pedi e implorei Volte de novo pra mim, por favor não, não vá Eu só sei te amar Não fique longe de mim Mais uma exclusividade, R&M Gravações Estou sofrendo apaixonado, louco, sem razão O que faço agora com esse coração E só quer te amar, te amar Eu já sofri, já chorei, já te pedi e implorei Volte de novo pra mim, por favor não, não vá Eu só sei te amar, eu só sei te amar Não fique longe de mim, eu já sofri, já chorei Já te pedi e implorei Volte de novo pra mim, por favor não, não vá Eu só sei te amar, eu só sei te amar Não fique longe de mim, eu já sofri, já chorei Já te pedi e implorei Volte de novo pra mim, por favor não, não vá Eu só sei te amar, eu só sei te amar Não fique longe de mim, eu já sofri, já chorei Já te pedi e implorei Volte de novo pra mim, por favor não, não vá Eu só sei te amar, eu só sei te amar Eu só sei te amar, não fique longe de mim Tô andando tão calado Te pedindo atenção Quero ser seu namorado Tô andando seu coração Tô ficando quase louco De saudades de você Me tira desse sufoco Não me faça mais sofrer Estou sozinho nessa solidão Já não dá pra disfarçar Essa dor do coração Não quero mais Inversão de paixão Eu queria ter você Dentro do meu coração Mais uma exclusividade Tô andando seu namorado Tô ficando quase louco Tô ficando quase louco Estou sozinho nessa solidão Estou sozinho nessa solidão Já não dá pra disfarçar Essa dor do coração Não quero mais Inversão de paixão E eu queria ter você Dentro do meu coração Mais uma exclusividade R&M Gravações Amor e morrer Amor e morrer Amor e morrer Amor e morrer Meu amor eu sei Que eu vou te esquecer Se afastar Se afastar da minha vida Ou me fazer sofrer Já não quero mais Doce meu caminho Disse um dia que te amava Esqueça Já não penso mais em ti Então desapareça Quero voltar atrás Não sei viver Sentir tanto de sofrer Mas não posso te perder Agora a tua ausência traz E se você não volta Amar o meu coração Não conseguirei viver Tanto me entreguei Antes de me enganar Meu amor foi tão bonito Mas você não mereceu Só que eu te amei demais Agora estou nessa Sofrendo de tanto amor Que ainda me resta Amor e morrer Quero voltar atrás Não sei viver Sentir tanto de sofrer Mas não posso te perder Agora a tua ausência traz E se você não volta Amar o meu coração Não conseguirei viver Eu tirei tanto amor E te fiz muito feliz Mas você não soube Dar valor a quem Sempre te quis Não consigo te esquecer Não quero acreditar E sem ti estou sofrendo Quero te amar Quero voltar atrás Quero voltar atrás Não sei viver Sentir tanto Fiz, sofrer Mas não posso te perder Agora a tua ausência traz E se você não volta Amar o meu coração Não conseguirei viver Eu quero voltar atrás Eu quero voltar atrás Não sei viver Sentir tanto Sufiz, sofrer Mas não posso te perder Mas não posso te perder Agora a tua ausência traz E se você não volta Amar o meu coração Não conseguirei viver Não conseguirei viver Não conseguirei viver A lembrança A lembrança Vão ficar todas as frases De amor E as palavras Mais puras A gente se encosta E sai faísca Faísca de amor Porque a gente se ama Loucuras Loucuras de amor Quando a gente se abraça Você me faz esquecer Que eu sofri no passado Tudo que vivemos Vai ficar A lembrança A lembrança Vão ficar todas as frases De amor E as palavras Mais puras Meu sentimento Ninguém domina O meu imenso amor Farei tudo Pra você ficar Toda minha vida Eu já te dei Nos envolvemos demais Olha aqui Preste atenção Vou ficar por aqui Pensando bem amanhã Eu nem vou trabalhar Oh, seu amor é demais Te amo demais A gente se encosta E sai faísca Faísca de amor Porque a gente se ama Ainda guardo na boca O gosto daquele beijo A gente se encosta E sai faísca Faísca de amor E sai faísca de amor Porque a gente se encosta E sai faísca de amor E sai faísca de amor E sai faísca de amor